É Pau É Vento Da Ribanceira É Um Mistério Profundo É O Queira Ou Não Queira É O Vento Ventando É O Fim Da Ladeira É A Briga, É O Vão, Festa Da Cuneira É A Chupa Chufando É Conversa Ribeira Das Águas De Março É O Fim Da Canseira É O Pé, É O Chão É A Mastradeira Passarinho na Mãe Pedra De Atiradeira É Uma Ave No Céu É Uma Ave No Chão É O Regato É Uma Fonte É Um Pedaço De Pão É O Fundo Do Poço É O Fim Do Caminho No Rosto Desgosto É Um Corpo Sozinho É Um Estreco É Um Treu É Uma Ponto É Um Ponto É Um Pimo É Um Gano É Uma Conta É Um Conto É Um Peixe É Um Gesto É Uma Prata Brilhando É A Luz Da Manhã É O Tijolo Chegando É A Lenha É O Dia É O Fim Da Picada É A Garrafa De Cana O Estilhaço Na Estrada É O Projeto Da Casa É O Corpo Na Cama É O Carro Enguissado É A Lama É A Lama É Um Passo É Uma Ponte É Um Saco É Um Marranco É Um Resto De Mato Na Luz Da Manhã São As Águas De Março Fechando O Verão É A Promessa De Vida No Teu Coração É Uma Cobra É Um Pau É João É José É Um Espinho Na Mão É Um Corte No Pé São As Águas De Março Fechando O Verão É A Promessa De Vida No Teu Coração É Pau É Pedra É O Fim Do Caminho É Um Resto De Topo É Um Pouco Sozinho É Um Passo É Uma Ponte É Um Saco É Uma Rã É Um Belo Horizonte É Uma Febre São As Águas De Março Fechando O Verão É A Promessa De Vida No Teu Coração Pau Édra Inho Inho Es Coco Ovo Inho Água Hidro Hidra Ó Oite Oorte Aço Sol São As Águas De Março Fechando O Verão É A Promessa De Vida No Teu Coração Pau Pau Tchau E aí